Então, no Tag de Volta, sejam todos muito bem-vindos, vamos que vamos, lembrando que antes de eu falar aí sobre essa partida ridícula do Grêmio contra o Flamengo, que mais uma vez perde pro Flamengo, né, dá uma raiva isso, vamos falar aí da ntgports.com.br, gurizada, a camisa de qualidade é lá na ntgports, beleza? Por que, gurizada, olha aqui, chegou pra mim o novo manto, lindo demais, essa camisa branca já tem história, tá? Essa camisa branca aqui, o Grêmio joga bem com ela, normalmente com ela o Grêmio faz boas partidas, o Imortal normalmente vai bem e é uma camisa braba demais, tem aqui o nome de Edenilson e tu pode levar ela com super preço e também com frete grátis pra todo Brasil, o link está na descrição e também no comentário fixado, ntgports.com.br, garante já a tua lá com pet, tudo certinho, se tu colocar duas camisas, três camisas no carrinho de compras lá no site, tu vai colocar o cupom que tá aqui ó, compre dois, leve três e tu vai pagar apenas duas, a terceira tu leva de graça. E o cupom Noteg, ah, Noteg, quero comprar só uma, tu coloca o cupom Noteg e tu compra uma com desconto, dez por cento de desconto, beleza? Mas se tu colocar três, olha, tu vai ganhar uma, cara, tu colocou três camisas no carrinho de compras e botou o cupom Compre2, leve três, tu vai pagar apenas duas, a terceira tu vai ganhar de graça, velho, então vale muito a pena, vai lá e compra a tua, personaliza, eu botei a minha aqui ó, Edenilson41, beleza? Garante lá o teu manto, tamo junto? Grisada, vamos lá então falar pra vocês aí sobre este jogo de hoje, Grêmio perdeu mais uma vez para o Flamengo, mas hoje eu tenho que falar o seguinte, hoje eu não sou crítico de um jogador, de um treinador em específico, jamais serei um cara ferrenho em ah, só tem que bater no cara, porque o cara só erra ou ou não, só vou elogiar porque o cara só acerta, não, todos somos seres humanos, as pessoas erram, as pessoas acertam, isso é da vida de qualquer ser humano, então temos sim que criticar quando a pessoa tem que ser criticada e temos que elogiar quando a pessoa deve ser elogiada. Porém hoje a gente precisa falar o que Renato Portaluppi fez com o time do Grêmio, desculpa quem só defende o Renato, eu defendo, vocês sabem, eu sou ferrenho, gosto do Renato, mas eu sou uma pessoa que enxerga e tem que falar quando é culpa do treinador. O Grêmio estava indo bem e tendo um jogador que estava despontando na partida, o nome desse jogador, Pavon. Pavon estava indo muito bem na partida e por algum motivo que eu não faço a menor ideia e se vocês souberem qual é o motivo, comentem aqui embaixo, porque eu não sei, o Renato tirou o Pavon, o Renato tirou o Pavon. o próprio Pavon saiu bravo, o Pavon não entendeu, saiu tocando a camisa no chão, porque ele realmente ficou pistola e sem entender o motivo dele ter sido sacado do time, porque Renato fez isso com Pavon, se ele estava indo bem na partida. A gente vai querer entender hoje, nessa coletiva que o Renato vai dar daqui a pouquinho, o porquê, qual foi o motivo, qual foi a circunstância, qual foi a visão, qual foi a análise crítica dele, qual foi o critério que ele usou para tirar o Pavon do jogo e deixar no nosso sistema ofensivo lá na frente, Galdino e JP Galvão, e obviamente o Nathan Fernandes junto, mas por que tirar o Pavon e deixar Galdino e deixar JP Galvão? Pô velho, o Nathan Fernandes poderia ter entrado no lugar do JP Galvão ou do Galdino, mas não do Pavon, cara, quando eu vi a substituição, ó, o Pavon vai sair do time, a minha visão, o meu entendimento foi, olha, o Pavon deve ter pedido para sair, o Pavon não deve estar bem, o Pavon se lesionou, sentiu, algum problema aconteceu com o Pavon, algum problema sério aconteceu com o Pavon, não tem outro cabimento, não tem outra explicação, alguma coisa séria, alguma coisa grave aconteceu com ele. E aí simplesmente o Pavon sai de campo, tocando a camisa no chão, bravo e perguntando, questionando para o Renato, por quê? Por que eu? Por quê? O que que eu fiz? O que que aconteceu? Porque, porque sem entender, o Pavon dando a vida dentro de campo, o Pavon brigando, jogando tudo que podia ali naquele jogo, correndo, aparecendo para o jogo, tentando finalizar, o Pavon estava brigando muito, fazendo jogadas, tocando a bola para dentro da área, só que daí tem a imundícia do JP Galvão lá dentro, tem a imundícia do JP Galvão lá dentro, o JP Galvão não dá mais, o JP Galvão não é jogador para o Grêmio, ah, ganha um milhão, tem que colocar, não, não tem que colocar, porque o JP Galvão é um jogador a menos, ele atrapalha, ele não é um jogador que vai ajudar em algo, ah, tem o JP Galvão ali, tem o JP Galvão, vai ajudar, o JP Galvão vai nos ajudar em algo, não cara, ele não vai ajudar, a bola vai chegar nele, ele não vai conseguir dar um chute para o gol, ele não vai conseguir tirar da marcação, ele não vai conseguir fazer a parede, ele não vai conseguir fazer uma, uma tabela, ele não vai conseguir girar a bola, ele não faz nada, ele erra tudo que ele tenta, tudo que ele tenta, ele é, ele é um jogador que ganha um milhão de reais, ah, coitado do cara, ele tem a vida dele, eu não tô xingando ele, eu tô criticando o profissional JP Galvão que não deu certo no Grêmio, se ele deu certo na Itália, na segunda divisão da Itália, que volte pra lá, seja feliz, vai, vai falar, vai falar, vai falar em italiano por lá, mas não veste a camisa do Grêmio, o Grêmio é muito grande pra ter um jogador como JP Galvão no ataque, o Grêmio é muito grande pra ter um jogador como JP Galvão no ataque, aí a gente joga contra o Flamengo, tem Luiz Araújo, que tem Cebolinha, que tem Pedro, que tem Bruno Henrique, e a gente tá aqui com JP Galvão, com Galdino, com Reinaldo, no gol colocam Rafael Cabral, um goleiro que foi corrido do Cruzeiro, que os cruzeirenses deram graças a Deus quando saiu, e aí vira hoje o goleiro titular contra o Flamengo, o que a gente não consegue colocar na cabeça, porque o Renato quis colocar Rafael Cabral pra jogar hoje, porque o Renato colocou Rafael Cabral, não é goleiro do calibre do Grêmio, desculpa, não é, não é, foi falha, eu não digo que foi uma falha grotesca, mas é uma bola que o Kaique pegaria, enfim, dos maiores problemas ainda eu digo, não foi o maior o Rafael Cabral, o Reinaldo também é outro que a gente vê que é insuficiente, deve ser gente boa, deve ser um cara muito legal, muito bacana, muito reseia, amigo, um baita colega, mas cara, não dá velho, ele é insuficiente, ele pode jogar bem contra o Roachipato da vida, ele pode jogar bem contra o The Strongest da vida, um Caxias da vida, um Internacional da vida, mas vai pegar time grande? Não vai dar conta, vai jogar contra o Flamengo, vai jogar contra São Paulo, não vai dar certo, não vai dar conta, desculpa quem gosta, mas é insuficiente, é insuficiente, ah o Grêmio precisa contratar um centroavante e um meia, o Grêmio precisa contratar um centroavante, o Grêmio precisa contratar um meia, o Grêmio precisa contratar o lateral esquerdo, o Grêmio precisa um lateral direito para ser reserva do João Pedro, que se quebra o João Pedro, acabou, então o Grêmio precisa contratar alguns jogadores, alguns jogadores, não é um, dois, são vários precisa contratar, mas não vamos ter muitos jogadores, muitos reforços nessa janela, vamos esperar dois um meia e um centroavante o centroavante de verdade, gurizada vai ter que ser um nome que vai chegar e a gente não pode ter dúvida, de dúvida a gente já tem o JP Galvão que vai sair se Deus quiser e que inclusive não foi confirmado que ele vai sair o próprio Luiz Wagner Vivian diretor executivo de futebol do Grêmio fala que não foi decidido sobre a renovação ou não renovação do JP Galvão então fique com isso na cabeça não temos ainda a certeza de que perderemos JP Galvão pode ainda o cara ficar, de repente a direção pensa, peraí vamos ficar com ele é o que temos aqui ainda não, mano isso não pode acontecer isso não pode acontecer isso não pode acontecer então não temos centroavante e o que a gente previa aconteceu, cara ah, Diego Costa vai jogar todas as partidas? não, não vai jogar todas as partidas é óbvio é óbvio é isso, era óbvio precisou ele se lesionar pra acordar e pensar opa precisamos contratar precisamos contratar o centroavante olha só quem diria o Diego Costa ele não é de ferro o Diego Costa não é um jogador do FIFA o Diego Costa não é um jogador do E-Football não é um jogador do IFC ele se lesiona até os jogadores do EFC e do E-Football também se lesionam mas olha só ele não é um robô ele não é uma máquina acordaram e viram assim olha só, cara realmente ele é um ser humano ele não vai aguentar jogar Copa do Brasil Brasileirão Libertadores e vai ficar tudo bem não vai levar cartão não vai ser suspenso não vai se lesionar não vai sentir desconforto muscular não não ele era um jogador espetacular fantástico maravilhoso e só o Diego Costa resolveria todos os problemas isso nunca ia dar certo ter só um jogador e um jogador que não é um guri novo é um jogador veterano que obviamente vai sentir e sentiu o Diego Costa perdemos ele e olha só quem diria fomos para um Grêmio e Flamengo ou Flamengo e Grêmio com o Jota pegar o vão no ataque quem diria que o nosso centroavante não faria gol o jogo foi 2x1 foi 2x1 quem fez o gol Edenilson não é um atacante é óbvio que o nosso centroavante o nosso metedor de gol não iria fazer gol porque o nosso centroavante não é metedor de gol olha só um cara que é para fazer gol não faz gol que legal né então esperamos que a direção nessa janela traga um centroavante traga um meia porque o time do Grêmio está precisando o time do Grêmio está precisando é isso que eu tenho para dizer meu desabafo sobre esse Grêmio e Flamengo que olha de verdade eu estou mano eu não sei expressar para vocês a minha decepção a minha frustração porque a gente jogar contra um Flamengo a gente já fica pensando pior e de verdade cara esse 2x1 ainda eu acho que ficou no lucro eu acho que 2x1 ficou no lucro cara impressionantemente 2x1 para mim assim ó ficou no lucro tá ligado tipo assim ufa ufa não levamos 5 não levamos 3 não levamos 4 ufa 2x1 ah beleza porque cara de verdade o Grêmio poderia ter tomado mais ainda o Grêmio começou bem aí tira o cara que estava jogando bem para caramba porque no Pavon o Grêmio vai lá e começa a jogar mal começa a tomar ele pressão toma ali gol toma ali gol ainda ficou no lucro 2x1 ainda ficou no lucro os 2x1 deixa o teu like deixa o teu like e comenta aqui embaixo de quem foi a maior culpa dessa derrota de hoje quero saber a tua opinião e também não te esquece vai lá na ntgports.com.br compra tua camisa eu tenho aqui ó já chegou pra mim a camisa Braba a nova Braba do Grêmio ó o link da loja está na descrição e no comentário fixado vai na loja que tu não vai te arrepender tu vai gostar demais tá